Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E galera, saiu tanta novidade, mas foi tanta novidade nessa atualização que eu não tô nem acreditando E só coisa boa galera, só coisa boa Então fique esperto que eu vou trazer tudo sobre essa nova atualização, passe, evento de Natal Vou falar um pouquinho sobre tudo galera Então já chega sentando o dedo no like aí cara, deixa o like, seu like é muito importante Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Na descrição eu tenho os canais parceiros, redes sociais, Instagram, Discord, tem tudo lá rapaz, tem tudo lá Média e sona lá, beleza? Se tiver alguma dúvida pode postar aqui no comentário ou manda nas minhas redes sociais Beleza? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo galera Beleza? Começar aqui mandando um abraço para o Augusto Barreto, o personal do Zap NZK Tangiro também, um grande abraço E pro André Lucas, um abração e vamos que vamos galera Para essa atualização que tá muito top Olha isso aqui, opa, saí até do negócio aqui, ó Anúncio, vamos começar assim? Que é tanta coisa que não me perco A nova história principal e os níveis de Elite serão lançados em breve Ou seja, já foram lançados, né? Já estão aqui galera Fase 23 já foi liberada, beleza? Já tá aqui pra gente poder fazer Eu não vou fazer agora Porque eu vou trazer uma live fazendo a fase 23 com vocês, beleza? Hoje não, porque hoje não vai ter como, hoje é Natal, né? A gente vai ter essa virada Natal Mas possivelmente amanhã eu devo estar trazendo uma live da gente fazendo aqui o capítulo 23 juntos Fazendo o modo Elite, enfim Vai ser muito legal galera, então fica esperto aí que amanhã provavelmente vai ter lives No máximo sábado se der algum problema, entendeu? Mas enfim, eu acho que não Vamos lá Deixa eu ver aqui O passe da quarta temporada será lançado em breve Passe da quarta temporada já foi lançado, né? Todo mundo sabe aí que é a Kukaku Shiba A Kukaku Shiba é a personagem aí do passe da quarta temporada Depois eu vou trazer um vídeo só fazendo análise dessa personagem Vou mostrar todo o evento pra vocês Vale a pena, não vale? Como é que é essa personagem Sky? Vou fazer tudo isso pra vocês galera Por enquanto nesse vídeo aqui eu só vou mostrar realmente a atualização em si Porque é muita coisa pra falar num vídeo só Então eu vou dar uma passada em tudo Depois eu vou trazer um vídeo especificando cada item aí galera Por exemplo, evento de Natal, passe de temporada, vale a pena no vale Como é que funciona essa parada aí do Salão da Alma Enfim, tem várias coisas aí que atualizaram E eu vou explicar tudo pra vocês, cara Vamos lá Um anúncio aqui, ó Kukaku Shiba, Fyndor, Rukia de Natal e Orirme serão lançados em breve E automaticamente aqui embaixo o evento de Natal será lançado em breve Já foi lançado obviamente, eles botam em breve Não sei porquê, porque já foi lançado O evento de Natal está aqui galera Olha só, que coisa linda, que coisa maravilhosa rapaz Olha o evento de Natal Bem que podia vir aqui, ó A Rukia de Natal já nos 14 dias, né Galera, são 14 dias de evento Vamos estender mais por essa semana aqui Vai passar Natal, vai passar ano novo E a gente vai estar fazendo evento Natal ainda, rapaz Muito bom, cara Tem bastante coisa aqui, ó Como vocês podem ver aqui, ó Sininho de Natal Hoje eu já ganhei 10 sininhos, tá vendo? Basta você entrar aqui e você já ganha os 10 sininhos, né Já que é presente de login Tranquilão, vamos pegar bastante coisa aqui Festa de Natal Vamos pegar aqui também, galera Tem que completar essas missões São 14 dias de missões, beleza? São 14 dias Tem várias coisas aqui Por enquanto não tem como ver O que a gente vai precisar fazer Mas no primeiro dia aqui, ó Já temos acumular cembro de atividade Recrutar com pedra sem caimão Desafiar na arena Enfim, várias coisas aí E tem o desejo de Natal Que é aqui que a gente vai pegar as personagens Tá vendo aqui, ó Tá aqui a Hulk e a Inoue Galera, depois eu vou fazer um vídeo só específico desse evento de Natal Porque tem muita coisa pra falar Tem várias dicas pra dar pra vocês aí Então, beleza Depois eu vou trazer um evento Vou fazer o evento com vocês aqui Vamos liberar Vamos tentar girar E ver se a gente consegue uma coisa Mas eu vou deixar pra um outro Pra um outro vídeo Porque esse aqui tá muita coisa pra falar, cara Você não tem noção de quanta coisa eu tive na atualização aqui Ah é, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Já chegaram também aqui os personagens Cadê, cadê, cadê? A Hulk, né? Que eu vou trazer a análise dela completa A Inoue também Vou trazer a análise dela Chegou o Fyndor E chegou a Kukaku Shiba Galera, chegou quatro personagens Já chegaram, né? Quatro personagens pra gente aí, ó 50, 50 E as duas são 70 70 pra sintetizar Já três estrelas Já é alguma coisa, né? Três estrelas 70 Já tá bom Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre os eventos de Natal Vamos continuar aqui na atualização Vamos lá O limite superior do nível é ajustado para 91 Galera, eu estava travado no 87 Que era o nível máximo até agora Beleza? E outra coisa, galera O fato, olha só Vou explicar pra vocês O fato De eu não ter utilizado As minhas Como fazer assim O meu vigor Nesses três, quatro dias Que eu fiquei sem utilizar Porque eu tava esperando o evento de Natal Que não sei ainda Se vai ter alguma coisa aqui de atividade Que a gente precisa fazer Mas eu acredito que não seja nada absurdo O fato de eu segurar esses daqui Me ajudou um pouco Por quê? Porque agora eu vou conseguir ganhar experiência Se eu tivesse utilizado toda essa experiência antes Eu não ganharia aqui Agora eu vou ter como acrescentar essa experiência aqui Foi uma das coisas que ajudou um pouco Não foi planejado Mas acabou ajudando um pouquinho também E sobre ter juntado, galera É aquilo que eu falei com vocês Eu juntei Esperando pra ver o que viria nas missões São 14 dias Então é bastante coisa Pra gente conversar depois, beleza? Vamos ver aqui Outra coisa Otimizada a descrição do efeito Será um tigre criador O efeito real não mudou Apenas o texto que foi otimizado Vamos ver aqui A otimização Redução de dano Taxa de dano Ah, tá Redução de dano Todos os dois primeiros turnos E taxa de dano Por turno Mais 3,5% No máximo 5 Beleza Botou taxa de dano, né? Não só dano Acho que tava dano só Se não me engano Agora escreveram taxa de dano Beleza Não mudou nada Vamos seguindo aqui Olha quanta correção, galera Otimizada a descrição do efeito Não, tá, beleza Corrigido o problema De que a constelação do Zumari Não fazia efeito, galera Foi corrigido o problema Vamos pegar o Zumari aqui, ó Pra você ver a constelação dele Constelação do Zumari, galera Olha só A iniciativa da equipe na arena E na guerra Quem passa aumentam 20 Então com o Zumari Você consegue ganhar Iniciativa na constelação É muito bom, cara Faz uma diferençazinha Às vezes 20 de iniciativa Pode levar o seu time à vitória Beleza Então foi corrigido A gente deve ter ganho aí Mais 20 de iniciativa Não cheguei a olhar aqui Quanto tá minha iniciativa 1124 Não lembro se eu ganhei Alguma coisa a mais Que agora saiu o pano dos personagens Então é meio complicado Mas eu espero que tenha ganho aí Vamos lá Corrigido o problema De que o sistema de polimento De carácter Era ativado Com antecedência Em alguns casos O que que acontece, galera? Quando você bate 7 estrelas Como personagem Você libera O sistema de polimento Eu ainda não tenho Nenhum personagem 7 estrelas Beleza? Pra mostrar isso pra vocês Vou ver se eu consigo A conta de alguém emprestado aí Pra poder Alguém que tenha Um personagem 7 estrelas aí Pra eu poder fazer Logo um vídeo pra vocês Sobre polimento Já tem bastante tempo isso, né? Mas como é um negócio Bem complicado de se conseguir Principalmente quem é free to play Eu acabei não mostrando Mas vou ver se eu faço Um vídeo pra vocês Sobre polimento De personagens Galera É muito interessante Beleza? Mas vamos seguindo aqui Corrigido o problema O com Cadê o com? O com aqui O com tá aqui Por que o com não entrou O com é pássaro Tira ele e bota o com Você sempre bota O personagem que é No caso aí Que vai pra você ganhar Os fragmentos O isto eu acho que Eu usei o isto no outro Ah, demole Acho que eu usei o isto no outro lá É, usei o isto Acho que eu usei o isto no outro Não tá aqui Usei Demole Tem que sempre visualizar isso, galera Tem que tá o personagem aqui Pra você poder ganhar Os fragmentos dele Se você não coloca o personagem Você não ganha o fragmento Mas enfim Vamos continuar seguindo aqui Na atualização Cadê? Corrigido o problema É que o tempo offline Dos amigos Não é exibido Isso aí, rapaz Vamos ver aqui Tempo offline dos amigos Ah, 45 minutos Tantos minutos Vamos ver aqui Sete dias é o máximo Sete dias não passa Tá vendo? Tem gente aqui Com muito mais de sete dias Só que não mostra mais, galera Sete dias e acabou Tem mais aqui Corrigido o problema Em que o método De aquisição De fragmentos De Zayla por UR Era exibido Incorretamente Deve ser algum aí Como dizer Banner dele, né? Tava sendo exibido Incorretamente aí Tivemos aquele bug Tivemos aquele bug Foi até dado uma Uma pequena Contribuição pra galera Que não se aproveitou Do bug Vamos dizer assim Não se aproveitou Entre as Mas a gente não se aproveitou Tipo, a gente não fez Tipo, propósito, né? Teve o bug lá A gente só girou E ele veio dez vezes O que aconteceu comigo Não foi uma parada Não foi uma parada planejada, né? Mas enfim Corrigido o problema De erros de exibição De animações Na fase onze e dez Beleza Corrigido o problema De erros de exibição De visualização De recompensa De recrutamento Ítigo roloficação completa E Gríndio Pantera Agora eles chamam Gríndio de Pantera, né? Gríndio Pantera Beleza Corrigida a descrição Da habilidade SSR Neliel O efeito real Dessa habilidade Não foi alterado O erro na descrição Do texto antigo Não corresponde Ao efeito atual Vamos dar uma olhada aqui Que isto foi corrigido Galera Finalmente Galera Ela dá realmente cura Olha isso aqui, ó O erro estava aqui, ó Quando ela dava o especial dela Olha só Causa dano a um inimigo Beleza Dá o companheiro com menos vida Um escudo de 15% Do seu limite de vida Isso não mudou Aí eles acrescentaram E para cada companheiro Sob controle Todo o grupo Recupera 4% da vida Galera Para cada companheiro Se você tiver 4 personagens Se liga só Como é que é interessante Isso aqui Se você tiver 4 personagens Sobre controle Beleza Você vai recuperar 16% de vida Para todo o grupo Todo o grupo Beleza Ela passou a se tornar Uma healer Assim fenomenal Contra aí Um time técnica Beleza Um time de técnica É um time aí Que dá muito controle Nós temos, claro A Shiro Para eliminar um pouco Desse controle Beleza Mas geralmente Na parte da front A gente não tem Aí personagens Para tirar Da parte da front Então Ela aqui vai fazer Com que esses personagens Recuperem HP Para todo o grupo Não é só para quem Está sob controle Isso que é muito interessante E na sua arma aqui Olha só No caso aqui Ela vai dar um escudo De 25% Do seu limite de vida Para o personagem Com Menos vida E para cada companheiro Sobre controle Todo o grupo Recupera 6% De vida Beleza Aí no caso Seja o único Na front Se ela for o único Personagem da front Ela ganha resistência De 30% Por dois turnos Beleza Isso ajudou bastante Por que galera A gente estava achando Que era um bug Que ela não deveria Estar curando Mas não Ela tem que estar Curando sim Mas depende Do controle E não depende Nem da passiva Dela aqui galera Olha só Na passiva dela Quando é vítima de especial O atacante recebe dano Beleza Todos os seus efeitos de controle São dispersados No início da ação do grupo E a cada efeito de controle Possuído por um companheiro Todo o grupo Ganha 15% de resistência Efeito Para cada controle Possuído Entendeu Como é que funciona Você toma um controle Para cada controle Que você toma Todo o grupo Ganha 15% de resistência Efeito E automaticamente Quando ela der especial Além dela estar diminuindo As chances do grupo De tomar controle Ela vai estar recuperando Baseado Num número De pessoas com controle Essa parada aqui Eu nem achei tão interessante Já que ela dá cura Baseada nos personagens Com controle Ela diminui A chance de tomar controle Automaticamente Não vai dar cura depois Mas sei lá Enfim É uma doideira do caramba Galera Esta aqui foi a atualização Como eu falei Para vocês Eu vou trazer Um vídeo Sobre cada item Vou trazer Análise Da Hulk Da Inoue Vou falar um pouco Do passe de Elite No próximo vídeo Beleza Porque é muita coisa É muita coisa Para falar nesse vídeo Eu queria mostrar Tudo para vocês Mas senão vai embolar Muita coisa mesmo Como eu falei O evento natal Está aí já Galera São 14 dias Então fique esperto Não deixem de logar Não deixem de logar Se você não logar Você vai perder Recompensas aqui Importantíssimas Principalmente aqui No primeiro Quarto Sétimo Décimo 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 Primeiro Décimo Quarto Dia São Imprescindíveis Que você log Nesses dias Recomendo logar Todos os dias Pelo menos logar E completar as missões Com certeza Se você não completar a missão Também não adianta Beleza galera Mas é isso aí Isso aqui foi uma atualização Mostrando a atualização Para vocês Lembrando que Vou fazer live Sobre a fase 23 A gente vai fazer a fase Junto aí Vou completar essa fase Está escrito aqui Se você ressurgir Das cinzas Deve ser aí já O Itico Vasto Lord Que deve aparecer Para vocês Como vocês podem ver aqui O Itico está lutando Contra o Kyora Não sei se já vai ser Realmente isso daí Pode ser sim Pode ser que não Pelo caminhar aqui Não deveria ser ainda Porque a gente nem enfrentou O Grinch O Ressurrection Mas está aqui Se você ressurgir Das cinzas Sei lá Mas enfim Eu acredito que não Isso aqui a gente deve enfrentar Ainda deve lutar Ainda vai passar Daqui a pouco a gente passa De cenário Ainda deve lutar Ainda com o Grinch Se demora o próximo cenário Galera Vai ser o Céu de Las Noites Está vendo aqui O cenário mudando O próximo deve ser O Céu de Las Noites E deve aparecer O Vasto Lord Eu acho que aqui no próximo Deve aparecer O Grinch O Ressurrection Para a gente É o que eu acho Galera Não sei Mas enfim Isso a gente vai ver Conforme for completando E liberando os outros levels Na live Que eu vou trazer Para vocês Galera E é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Galera E é claro Um Feliz Natal Para todos Natal está quase chegando aí Só faltam algumas horas Para a gente estar aí Comemorando com as nossas famílias Um grande abraço Para vocês Um abraço Para a família de vocês também Um Feliz Natal Para todos Beleza E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu E é isso aí